Oi meninas, aí é foda hein, ho ho Cara de uma mulher diferente É, nós é aquele pique mesmo É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa bucita, que lava a leitada É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa bucita, que lava a leitada É assim ó, é assim ó, então pega a visão Ó, nós não é papai anjo, mas nós curte o G18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então, baixo quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Nós não é papai anjo, mas nós curte o G18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então, baixo quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Baixa quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Quem te conhece não sabe, eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar inteligência Pai, dá uma peloca violenta na pica Tu sobe do pico, eu tô sentado Quem te conhece não sabe, eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar inteligência Pai, dá uma peloca violenta na pica Tu sobe no pingo, eu tô sentado, vai É uma pela guarda violenta no pingo Tu sobe no pingo, eu tô sentado, vai DJ Lucas 14 Pega a live e sobe E aí, DJ Lucas 14 E dança tudo que eu te falo Aê, garoto, você toca pra caralho Vem, 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 vem É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa bucita, que lava a leitada 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 É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta Que vai valer, cara É assim, ó, é assim, ó Então pega a visão Ó, nós não é Papa Anjo, mas nós curte o dia 18 Ali a gente treina Ali faz tudo do meu gosto Então, baixo com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo, caralho Baixo com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo, caralho Baixo com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo, caralho Nós não é Papa Anjo, mas nós curte o dia 18 Ali a gente treina Ali faz tudo do meu gosto Então, baixo com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo, caralho Baixo com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo, caralho Quem te conhece não sabe Eu acabo com a tua carência Eu preciso ser explanado Só usar a inteligência, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Quem te conhece não sabe Eu acabo com a tua carência Eu preciso ser explanado Só usar a inteligência, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Toma pela cara violenta Na pica tu sobe, na pica tu senta, pai Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga